Não, não precisava ser tão radical Não, não precisava ser tão radical Não precisava ser tão radical Somente pra ganhar no bate-pouca Eu lhe quero caladinha Tá vendo aí como é fácil de ganhar Não precisa nem falar Não, não precisava ser tão radical Não precisava ser tão radical Somente pra ganhar no bate-pouca Não, não precisava ser tão radical Não precisava ser tão radical Somente pra ganhar no bate-pouca Eu lhe quero caladinha Tá vendo aí como é fácil de ganhar Não, não precisava ser tão radical Não, não precisava ser tão radical Não, não precisava ser tão radical Não precisava ser tão radical Não, não precisava ser tão radical Amém.